Vai de USP pro menino que vai dar bão, a caixinha de USP é uma USP de 35 dólares, vai falar Pô Saulinho, nem é tanto profite 35 dólares, mas a gente ganhou 200 dólares em USP pro inscrito É, de grão em grão, a galinha fica gorda né, fica, cupom sonho, 100 dólares, vai virar 135 e chama Vamos aqui na Saulo Mini em 10 vezes Mano, não pagou nem uma vez com 12%? Então calma aí, só pra eu ver um negocinho É, não pagou mesmo não, esquece! A unha USP Duas! Aí sim, hein! Caralho, a USP Mini, irmão! Será que paga outra? Ó Porra, só mais um minha Agora, melhor mudar, não? Não! Não é melhor mudar não, não é melhor mudar não Vem outra! Seguimos, mais uma Ai, achei que ia apagar aqui ó Mais uma! Pagou! Então já foram 4 USP que o confirmade Será que dá pra arredondar 5? Não dá, não dá Não deu, não deu, tá bom, 4 Essas 3 aqui é bolso e essa daqui é bolso Aí ó, abriu a loja, tá clã? A loja de skins do LP, ele só vende USP que o confirmade, tá? Veio duas em uma trade, uma nessa trade aqui e outra nessa trade aqui Irmão, simplesmente 200, 200, 200 e 200 Simplesmente 800 reais em USP pro inscrito 163 dólares, a gente depositou 100 E o ccsgo.net, isso é cupom sonho Pé, p***, eu vou colocar mais 50 dólar aqui, mano Cupom sonho Eu quero abrir mais caixa de USP pra ver se paga mais um minha 70 dólares Não, mas já pagou uma aqui já, já pagou uma aqui já Uma tá paga Tranquilo, tranquilo, tranquilo Pagou outra! É a caixa win USP Pronto, eu pedi mais uma Veio mais uma, tá lá Então, guys, no final das contas Ó, tem duas aqui que tão making trade, tá vendo? Tá aqui, ó, não recebido, não recebido Ah, acabou de chegar Pronto Simplesmente 200, 400, 600, 800, 1.200, 1.400 reais em USP que o confirmade pro inscrito Pô, foi um profite de 286 dólares Agora, deu meia-noite Sorteio mensal do mês de novembro Está oficialmente encerrado Sorteio mensal de dezembro, Saulinho O que é o sorteio mensal de dezembro? Uma baioneta rubi e mais 10 facas Doppler Só raitir as faquinhas Tem o sorteio da Fire Serpent do Insane também, Saulão É verdade, já deixa eu fechar a Fire Serpent do Insane Bem lembrado Inclusive, sorteio mensal do Insane Pra quem depositar no CS Gonete usando o cupom Saulo que dá 100% E usando o cupom Saulo 30% Vai ser uma Butterfly Lorry de dezembro Vamos dar uma round presente para algum inscrito agora A primeira faca sorteada no mês de novembro Ou faca, ou skin É a... Caralho, já vai começar assim mesmo, mané Já começaremos em uma M9 autotrônica Vamos sortear o vencedor Gerando o Proveble Fair Lá no random.org Pra quem não sabe os sorteios do Saulão Tem o Proveble Fair autenticado e verificado pelo random.org Pra deixar o mais transparente possível pra vocês o sorteio E o vencedor da M9 É o Pedro Ele ganhou com a entrada de 100 dólares Proveble Fair do Pedrão Foi o Proveble 476 4.765.608 Ele ganhou com a entrada de 100 dólares Porém, diz ter depositado durante o mês todo 354 dólares Próxima faca sorteada Huntsman Autotrônica Huntsman Autotrônica Foi Parou? É do Fabrício Oliveira Nossa Ele ganhou com uma entrada de 29 dólares Já falei, caralho 29 dólares Estourou no norte Mas ele diz ter depositado no total 1628 dólares Perfeito? Vamos colocar aqui A planilha Eita porra do caralho É agora Clã Game 4x4 Raul E eu achando que ia ficar pro final Vai nada Vai logo a terceirinha Boa sorte a todos Meus lindos Energia positiva Pra cada um de vocês Eita Então vou falar depois que parar Lalao CoBR Será que ele depositou 69,50 e saiu de Raul? 488,50 Ganhou com o ticket 9.331.614 Na entrada de 69,50 que ele fez Vamos mandar pro gringo fazer a verificação O gringo validando Provavelmente ele realizará um sonho De ter uma M4x4 Raul Agora Próxima Bowie A Denilson Paulino Aí Colocou o nome O ID Diz ter depositado 200 dólares Ganhou a Bowie Vamos mandar pro gringo, é claro Próxima Shadow Deck Raikar Pô Raikarzeira aí Que sempre Fortalece muito aí O cupom Ganhou Sei que o Raikar queria A Raul Com certeza A Raulzinha Ele queria Esse mês Ele disse ter depositado 16.514 dólares Sempre fortalecendo muito Obrigado, inclusive Viu, meu querido Olha lá De mãos vazias Não sairás De mãos vazias Não sairás Olha lá, irmão Sei que a meta era a Raul, né Foi M4A1S Welcome Gregory Não tem como eu zicar aqui, não Gregory Gregory Over Rapaz, tá certo isso Gregory Over Senco Neto Quem será que é esse Gregory? Novidade Primeira vez que ele ganha sorteio Que eu me lembre Mandar pro gringo aqui 12.035 Baioneta Autotrônica Talvez eu tenha zicado mentalmente Porque pra mim Esse sorteio já era do Alexandre Eu ia falar Ainda bem que eu não falei Pra não falar que eu ziquei Pra mim já era do Alexandre Mas tá lá Francisco Camargo Diz ter depositado 3.805 dólares É o Chico Falcon Autotrônica Com 59 dólares depositados No mês Presente Professor Mano, nenhuma das flips Foi sorteada ainda, né Ainda tem duas flips Para serem sorteadas E elas não podem ganhar Gutt 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 acabou de ir embora Nordic Sempre presente também O Nordic Tava fortíssimo Sempre fortíssimo Fortalecendo aí Obrigado, viu Meu querido Sei que também a meta Era a Hall Mas de mãos Abanando Não sairás Velho De mãos Abanando Não sairás Obrigado pela moral O chat agradece também Porque ajuda demais Com sorteios grátis Para o chat E tudo mais Fortalece muito o cupom Flip Autotrônica Diz ter depositado 624 dólares E agora, clã 1 Butterfly 2 Carambit 3 Autotrônica Porque o site da roleta caiu Foi 2 Carambit Aceitas Carambit Autotrônica Aí Henrique Sachi Usuários com o mesmo perfil No CS Gonete Henrique Sachi E orleide Arroba gmail.com Vamos ter que fazer Aquela verification Porque aqui O perfil que ele colocou No CS Gonete Aqui Não foi O ID dele Então o e-mail aqui É henrique Sachi Nesse orleide Arroba gmail.com O e-mail Orleide Arroba gmail.com É do perfil Do CS Gonete Creed12 ID 5862200 Isso aqui aconteceu Um bugzinho No sistema aqui Porque nenhum dos dois Colocou da forma correta O padrão É colocar Ou o link Do perfil Ou o ID Os dois preencheram Esse 12 Aí deu esse bug Então O correto mesmo É apenas os preenchimentos Desse henriquesaschi Arroba gmail.com Tá Mostrando aqui Pra ser o mais Transparente possível Com vocês Mostrar isso aqui Também Aqui foi um depósito 70 Outro depósito De 24 Totalizando 94 Neste trade link Aqui Pronto Agora Um ou dois Um é a Butterfly Dois é a Primeiro a Flip Eliezer Hungria De ser depositado 221 dólares E aí se você quiser Conferir os Provebly Fair Tá tudo lá no site Do sorteio Tá na página Do sorteio aqui Butterfly E o último vencedor Do sorteio mensal De dezembro De novembro Novembro Dezembro vai começar De novembro Vai levar Butterfly Autotrônica Pra casa Após verificação Do gringo É o É o Wesley Wesley Torcato Mesmo negócio Só que agora Vem aqui ó Perfil no CSGonet Aqui preencheu certo Usuários com os mesmos perfis Do CSGonet Vamos dar uma olhadinha Aqui o que aconteceu Perfil no CSGonet 897132 897132 Então guys É o seguinte Às vezes ele usou Dois e-mails O que que acontece Aqui nessa situação Pra uma conta No caso Deixa eu colocar aqui Esse outro Aqui a gente tem Um total preenchido Nessa conta Aqui 40 Mais 45 E 94 85 E 94 85 E 94 Agora vamos colocar Aqui ó RS 897132 Mais 10 Então ó O total depositado Nessa conta Tem que dar Este valor aqui Aqui realmente O alerta ali Foi certo O total depositado Nessa conta O gringo vai verificar Somando as duas chances Que ele preencheu Em dois e-mails diferentes 520 dólares 520 dólares E 94 centavos Se não depositou Esse valor Porque Tá o mesmo Trade Link Tá o mesmo ID Às vezes ele preencheu Em e-mails diferentes Aí acontece isso Aí é a Butterfly né O gringo falar Que não depositou Agora A gente vai pra um último Sorteio aqui Agora É o sorteio do Insane Boa sorte a todos aí Clã WPV Ganhou na entrada De 14 dólares Diz ter depositado 149 dólares E 28 centavos Então fechamos Todos os sorteios O gringo vai verificar Amanhã Se caso tiver que fazer Algum repique Amanhã mesmo faremos Depois de amanhã Depende da velocidade Do gringola E agora Meus lindos Está oficialmente Aberto O sorteio Mensal Do mês De dezembro Uma Baioneta Rubi E mais 10 facas Doppler O link pra você Participar Já está Aí na descrição Desse vídeo Fechou? Então guys Parabéns aos vencedores Se não foi dessa vez Que você ganhou Que seja na próxima Tamo junto Espero que Todos que ganharam Saiam muito felizes Um beijão E fui Tchau